Será que está certo? Ele surgiu para instigar os jovens brasileiros a pensar e agir diferente. Hoje, como algumas causas são importantíssimas, o que está acontecendo? O jovem no Brasil, hoje, quando ele entra na faculdade, como eu falei antes, ele é preparado para passar no vestibular. Então, quando ele chega na faculdade, tem um mundo diferente. Ele não foi preparado para chegar na faculdade e dizer assim, o que eu faço agora? Será que eu estudo? Será que era como era no colégio? Ele não sabe. Ele não tem ideia disso. Então, ele passa um longo período e, às vezes, ele acaba a faculdade sem saber como ele tinha que se preparar para o mercado de trabalho. O que influencia muito isso também é os pais, que hoje eles estão fora de casa. Ele não está mais tão próximo do jovem para poder dar essa orientação do mercado que vinha acontecendo. É muito pouco, é diminuir o tempo com a família. Outra situação é que cresceu o poder econômico desses pais, dessa família. E eles conseguem bancar o jovem que vai para a faculdade e pode apenas fazer a faculdade. Pode se dar o luxo de não ter que trabalhar. Pode se dar o luxo de ficar trocando de emprego porque ele não precisa daquele dinheiro. Só que ele precisa daquela experiência e ele não sabe. Ele vai se dar conta quando ele está saindo. Então, uma série de fatores, uma série muito grande de fatores, definiu isso. Também os professores hoje, que eu me esqueci de falar, é, os professores da geração X, quando eles vinham fazendo a faculdade e tinham o emprego certo no mercado quando saísse, os professores que estão hoje, eles se depararam com uma realidade que, quando ele se formou, ele chegou no mercado de trabalho, não tinha mais o emprego certo. Muitos, muitos ainda tentaram, mas muitos acabaram, não, então vou continuar aqui, vou ser professor. Legal, é ótimo, é excelente, a gente precisa de muitos professores teóricos. Mas muitos professores práticos que também são necessários não estão hoje nas universidades. E isso é preocupante porque a gente precisa da prática e precisa da teoria. Aí, a partir dessa realidade, surgiu essa necessidade do, será que está certo? Pô, se o jovem hoje, ele está com dificuldade de ir para a prática no mercado de trabalho, ele está com dificuldade de conseguir essa prática, o que realmente está acontecendo no mercado, o que realmente precisa no mercado, vamos trazer os profissionais que têm mais sucesso, que estão fazendo mais bem feito hoje no mercado, para dar dica, para ele saber o que realmente precisa e o que não precisa. Pô, faz isso, não faz aquilo. Eu sei que hoje, por exemplo, que nem eu cito um case muito comum, é, um jovem me perguntou, Bruno, eu sistemo muitos, alguns anos atrás, eu tinha um negócio muito legal, fui perguntar para um professor meu como eu lançava isso. Como é que eu fazia para ele acontecer? Meu professor, ele me deu algum conteúdo para me estudar, me deu um plano de negócios, eu fiz, elaborei, fiquei um ano, me matei para fazer, quando eu lancei, lancei defasado. E eu disse, cara, é claro, meu, a internet é muito rápida, ela é muito dinâmica, não tem como, tu não tem tempo de planejar a internet. Quem está lá? Só que quem lida na internet, quem já lançou startups, está no meio desse mundo, sabe disso, quem não está, não sabe. Como eu estava falando com o Rony da Netshoes, ele disse, Bruno, eu tenho dinheiro para pagar as melhores pesquisas de mercado, eu tenho remuneração para ter os melhores profissionais aqui dentro, eu não consigo prever seis meses. É muito dinâmica a mudança na internet. Eu mal me arrisco a dizer o que vai acontecer mês que vem. A única certeza que eu tenho é que a minha empresa vai estar completamente diferente. Então imagina como um jovem vai prever isso. O mercado é assim. Então se tu for ver, a teoria deu uma base interessante, mas o que precisava para esse jovem era saber a prática, era saber quem já teve sucesso e dizer assim, velho, não adianta tu fazer esse plano todo. É ver o principal, é que nem tem o vídeo do índio brasileiro que vai lá e diz, é tu saber que teu negócio tem que gerar dinheiro, é saber que o que é mais importante do que receber é como gastar, é saber que tu tem que ter alguém especialista no negócio, isso tu vai conseguir sair do zero e criar o teu negócio. Não é total o suficiente para te sobreviver, mas assim a tua empresa surge, ela nasce e ela tem mais chances de vir para o mercado. Só que a prática, a prática é o cara que teve sucesso que vai lá e diz para o jovem, jovem, é isso aqui, quer ter sucesso, presta atenção nisso e nisso naquilo. Foi assim que deu certo para mim. Só que são pessoas altamente reconhecidas no mercado, dando esse truque. É o que a gente acredita que realmente vai fazer uma diferença gigante para os jovens hoje.